Bernard Gazier. 4. A Crise de 1929. Capítulo 4 Explicações e Interpretações. 1. Explicar a Grande Depressão, busca do grau e teste de Rorschach. A crise de 1929 já está longe de nós. Com a distância histórica e os progressos do conhecimento estatístico e econômico, somos naturalmente levados a pensar que deveríamos cada vez mais entender suas causas profundas. Mas isso só acontece em parte. A lista de experiências mais ou menos comparáveis a ela certamente aumentou, e as informações e análises de que dispomos hoje em dia não têm similares nas utilizadas pelos seus contemporâneos. Multiplicação e validação de dados estatísticos, surgimento da macroeconomia como disciplina autônoma, gerações sucessiva de modelos, simulações, essas contribuições, no entanto, não cessam os debates. Benny Bernanke, economista americano presidente do Federal Reserve System desde 2006, que antes dedicara inúmeros trabalhos à questão, chegou a falar em 1994 numa busca do grau, pontuada por avanços, porém sempre reiniciada. De fato, cada época projeta no acontecimento suas urgências e suas vivências. Um dos que mais contribuiu recentemente para a discussão, Barria e Schengren, viu na explicação de 1929 o teste de Rorschach da macroeconomia. Como as manchas simétricas que os psicólogos mostram a seus pacientes a fim de identificar suas preocupações, os trabalhos explicativos ilustram as prioridades e tensões de cada época. Todavia, uma lenta progressão é constatada. Baseados numa releitura apurada e consolidada dos encadeamentos, os debates deste início de século não fizeram desaparecer as divergências sobre as causas últimas, mas as reformularam em larga escala. Simplificando, podemos dizer que a Grande Depressão implica duas análises opostas, dependendo da estabilidade atribuída ou não ao sistema capitalista. De fato, se postulamos a estabilidade, então os acontecimentos, em seu trágico alcance, impõem a análise dos erros ou encadeamentos acidentais que se combinaram para transformar uma recessão de médio alcance numa catástrofe mundial. Por outro lado, se considerarmos o capitalismo um sistema estável, nossa tendência será evidenciar o jogo de mecanismos profundos que tornavam inevitáveis se não a totalidade dos acontecimentos, pelo menos a falência da ordem liberal e o recurso ao que chamamos de capitalismo sub-vigilância. As múltiplas posições intermediárias podem ser definidas em relação a esses dois extremos e apresentam diferentes modalidades ao longo do tempo. Cituaremos primeiro a crise de 1929 numa perspectiva de longo prazo para depois isolar três gerações sucessivas de contribuições explicativas. Depois dos primeiros debates, no calor do momento, o período de expansão duradoura e inflacionista que se seguiu à Segunda Guerra Mundial conduziu a uma primeira série de reavaliações. Esta é depois suplantada por uma segunda série de trabalhos, dominados pelas preocupações resultantes da globalização e da financiarização. 2. O ano de 1929 na longa história de crashes e crises. O distanciamento cronológico permite uma melhor compreensão dos traços únicos da grande crise. Esses não são nem o alcance nem a precipitação da derrocada da bolsa. O crash de Nova York em 1987, por exemplo, foi comparável ao de 1929. Contudo, foi rapidamente reabsorvido e não foi seguido por nenhum colapso da atividade econômica nos Estados Unidos. Da mesma forma, a explosão da bolha da Nasdaq, entre 2000 e 2002, provocou um crash por patamares e baixou as cotações das bolsas ocidentais de 50% a 80% sem que a recessão mundial consecutiva degenerasse em recessão duradoura. É antes a década 1929, 1939, com o alcance de seus encadeamentos deflacionistas e as dificuldades de recuperação depois de atingido o mínimo, que parece específica. Duas comparações permitem colocá-la em seu devido lugar. A primeira, por muito tempo negligenciada pelos historiadores, coloca em cena a outra grande depressão, que ocorreu no fim do século XIX. Mais de 20 anos de marasmo econômico, pontuado por falências e crashes na Europa e nos Estados Unidos, não haviam colocado em questão a existência do padrão ouro. Seguiram-se o crescimento rápido dos anos loucos e uma primeira globalização financeira, num contexto de grande estabilidade das taxas de juros e de forte variação cíclica dos preços e da atividade. A crise de 1929 é assim a primeira a provocar uma ruptura de trajetória em escala mundial. O segundo ponto aparece no contraste entre o capitalismo resultante da Conferência de Bretton Woods, 1944, e a expansão em todas as direções do capitalismo financeiro que se afirma depois dos anos 1980. De um lado, em grande parte como reação à grande crise, trata-se de um capitalismo controlado e dominado por um único país, os Estados Unidos. As atividades dos bancos de depósitos e bancos de negócios são claramente distintas. Uma época de crescimento rápido e constante parece iniciar. O padrão de câmbio ouro é na verdade um padrão dólar, que coloca um fim à bipolarização do entreguerras e a disputa entre o dólar e a libra esterlina. As taxas de câmbio fixas estabilizam as trocas internacionais e a influência dos Estados nacionais se afirma, enquanto as pressões inflacionistas constituem um principal motivo de preocupação. Mas esse período é breve. Os desequilíbrios financeiros aliados à expansão das empresas multinacionais conduzem, a partir dos anos 1970, ao abandono do sistema de Bretton Woods e a um aumento da desregulamentação, bem como da autonomização dos mercados financeiros mundiais. O tudo convergiu para o enfraquecimento dos controles exercidos pelos Estados-nação. Resultam disso diversas acelerações e crises que evocam diretamente o contexto dos anos 1920-1930. A crise da dívida na América Latina durante os anos 1980, a crise da demanda na Ásia a partir de 1997 e a bolha da Nasdaq entre 2000 e 2002 permitem agora que falemos globalmente de desordens no capitalismo mundial. A Ásia passa para o primeiro plano, com a emergência da Índia e da China, esta conhece entre 1990 e 2005 uma taxa de crescimento média de 10%. A longa crise do Japão entre 1990 e o início dos anos 2000 faz ressurgir, por sua vez, comportamentos esquecidos desde os anos 1930, em especial a impotência diante de uma deflação prolongada. Apesar da zona de estabilidade constituída pelo euro a partir de 1999, a apatia dos grandes países europeus contrasta com o dinamismo dos Estados Unidos. Mais dois traços aproximam as evoluções atuais e o entreguerras. A passagem progressiva a um contexto deflacionista e o retorno a uma situação monetária multipolar, emergência do euro e do yuan chinês. Espelho da globalização desastrada que conjuga a interdependência estreita e fragmentação, a crise de 1929 parece adquirir singular atualidade neste início de um milênio. 3. Os primeiros debates. 1. O excesso de explicações em 1929 diante de uma crise excepcional. Durante os anos 1920, havia um campo inteiro de investigações sobre o ciclo econômico. Inúmeros tipos de ciclos eram discriminados, com amplitudes muito variadas, que se superpunham uns aos outros e pareciam característicos da era industrial. O ciclo de 8, 10 anos, chamado Juglar, enquadrado de certa forma por ciclos menores de 2, 4 anos, chamados Kitshin, e ciclos maiores de 25, 50 anos, chamados Kondratief. Como as regularidades constatadas, dos preços e da atividade, com altas e baixas, eram muito relativas, essas construções sempre foram controvertidas, e toda uma escola de pensamento via nelas a resultante de fenômenos aleatórios, apesar de muitos historiadores se referirem a elas até hoje. Para mencionar apenas as teorias mais famosas, podemos nos referir ao agrupamento feito por G. Aberler numa apresentação sintética em 1936, portanto, bem no momento em que era publicada a obra maior de Keynes, a teoria geral do emprego, juro e moeda. Cinco grupos são especificados. As teorias monetárias puras, a V3. As teorias do investimento têm excesso em suas três versões principais, versão monetária, Witzel, Aieck, versão não monetária, Marx, Tugan Baranovski, Kassel, versão do princípio de desaceleração of Talion, J. M. Clark, Kuznets, a Roth. As teorias de subconsumo, cujos ancestrais são Maltos e Sismundin e cujos partidários do século XX se centram seja no poupar excessivo, Hobbesol, Foster e Cachins, seja no atraso dos salários em relação à produtividade, Lederer. As teorias psicológicas, Keynes antes da teoria geral, Talcig. Por fim, as teorias que privilegiam a influência dos ciclos agrícolas, William Stanleys-Gevons e HSGvons, H. L. M. M. Ainda assim, essa enumeração não leva em conta, por exemplo, as nuances internas do pensamento machista. Essas diversas argumentações muitas vezes são complementares. Contudo, não deixavam de ter concorrentes nos anos 1920. Uma influente corrente de pensamento ortodoxo e liberal era adepta de minimizar o alcance e insistir na eficácia reequilibrante dos mercados. A confrontação dessas diversas teorias com o acontecimento logo se revela bastante difícil, pois o alcance da derrocada colocava uma série de problemas específicos. As teorias catastróficas que previam essas convulsões precisavam explicar por que elas haviam ocorrido em 1929, enquanto as teorias que postulavam o retorno de ciclos precisavam explicar a violência e a generalização da Grande Depressão. Não bastava, portanto, aplicar uma teoria das crises. Era preciso adaptar a busca por causas à escala e ao calendário do abalo. Este tinha, além do tamanho, inúmeros traços característicos, sendo dois bastante problemáticos. Primeiro, o boom dos anos 1925-1929 não fora acompanhado por uma alta dos preços e, pelo contrário, a baixa constatada de 1929 a 1932 havia sido iniciada em 1925-1926. Segundo, havia uma ausência de respostas dos agentes econômicos, tanto durante a fase descendente do ciclo quanto durante sua estabilização a um nível muito baixo, a depressão propriamente dita, aos estímulos monetários decorrentes de uma taxa de desconto mantida muitas vezes muito baixa, 1 ou 1,5%. No entanto, a busca por traços similares ou não similares logo perdeu sua importância no desastre com a polarização do debate. 2. A oposição entre Lionel Robbins e Eugênio Varga. O famoso livro do economista inglês Lionel Robbins, Tegreat Depressio, 1929-1934, ilustra à perfeição a opção liberal. Ele atribui a gravidade da crise sucessivamente à rigidez e às instabilidades do pós-guerra e às políticas errôneas seguidas para se oporem a uma liquidação julgada inevitável. A ortodoxia retrospectiva o fez condenar todas as tendências herdadas da economia de guerra que impedem o livre jogo de forças do mercado, bem como o aumento dos controles e acordos relacionados à determinação dos salários, sindicatos, negociações coletivas. Ele também dá grande importância às desordens dos anos 1920, principalmente no âmbito financeiro e monetário, que conheceu inovações perigosas, crédito ao consumo. Porém, a argumentação mais notável deriva de uma ortodoxia prospectiva. Lionel Robbins considera que toda ação que visa atenuar o curso da crise, a fortiori toda ação contracíclica, só pode agravar as coisas. Ele condena tanto o dirigismo dos preços e das quantidades quanto os estímulos artificiais da conjuntura. Por isso sua visão paradoxal e controvertida da evolução dos preços entre 1926 e 1929. Ele a considera, inflacionista, já que os preços baixaram apenas de leve ou permaneceram estáveis, principalmente nos Estados Unidos, enquanto deveriam ter baixado com maior nitidez. Ele atribui essa inácia ao inchaço monetário decorrente de uma política de open market permissivo demais. Por outro lado, os esforços de rigor orçamentário depois de 1929 e parecem lógicos e sadios. Mais radicalmente ainda, uma série de economistas, dentre os quais se destaca o francês Jacques Chouef, vê o obstáculo essencial da crise resultar da recusa dos assalariados em aceitar as diminuições de salário. Segundo eles, essa rigidez perturba todos os mecanismos comerciais que só funcionam eficazmente com grande flexibilidade de preços, inclusive o do trabalho. A conclusão dessa posição é o famoso conceito de desemprego voluntário. Resultante dos progressos sindicais, o desemprego crônico seria apenas a consequência perversa, no mercado de trabalho, do bloqueio dos reajustes através dos preços, a taxa de salário. Seria, portanto, procurado, mesmo se não fosse previsto, pelas organizações e exigências operárias. Por isso as prescrições deflacionistas. A disciplina pública de restrições orçamentárias precisam corresponder baixas de salário, eventualmente autoritárias. A legitimação imediata dessa análise é bastante difícil. Quer os salários subam ou baixem, podemos sempre dizer que eles subiram demais ou que não baixaram o suficiente. A tese não tem, portanto, limites a colocar quanto às suas prescrições antissociais, o que faz convergirem de maneira arrogante o doutrinário e o arbitrário. No extremo oposto, outro texto é fundamental. La Crise économique, sociale, politique do economista marxista Eugênio Varga, perito do Comintern, também escrito em 1934. Ele distingue duas dimensões nos acontecimentos. Há uma crise cíclica especial, que ocorre tendo como fundo uma crise generalizada do capitalismo. A primeira é analisada segundo os princípios clássicos de acumulação excessiva e de tendência à queda da taxa de lucro. A segunda se revela ao mesmo tempo na monopolização e na globalização das relações capitalistas e na emergência do socialismo soviético em construção. Ele mapeia novos elementos. Se a depressão crônica agrícola dos anos 1920 tem um aspecto arcaico, afeta acima de tudo produtores autônomos, e não empresas de tipo capitalista, ela revela uma desagregação do mundo camponês. Simetricamente, a extensão do crédito e do capital financeiro manifesta a maturidade de um sistema cada vez mais polarizado, no qual as operações monetárias se ajustam perfeitamente às decisões de produção, mas com consequências cada vez mais instáveis e violentas. Nesse ponto, e em outros, a análise de Varga se opõe à tese social-democrata de Uferdin, que colocava o capital financeiro como fator estabilizador no capitalismo evoluído. A argumentação se une então paradoxalmente à de Lionel Rubens, porém, numa perspectiva oposta. As tentativas estatais para evitar as ruínas bancárias e regularizar a produção lhe parecem do tipo a retardar e agravar a crise. É preciso mencionar aqui o pessimismo reinante em 1934. No entanto, Varga deseja a maturação acelerada da crise revolucionária assinalando, e aqui há uma tomada de posição política, que a humanidade entra a partir de 1933 numa depressão de tipo especial, visão estagnacionista muitas vezes proposta na época e aqui de acordo com a inversão estratégica conduzida por Stalin, adiamento da revolução final e aliança frentista com partidos burgueses. Certa confusão transparece no uso da palavra especial, remetendo, no mínimo, a especificações futuras. Essas duas interpretações radicais parecem, retrospectivamente, esmagadas pelas questões políticas dos anos 1930. Para além desse dilema, encontramos diversas explicações parciais ou incompletas, uma das mais abertas, sem dúvida alguma, é a de F. Simiante. Com um método baseado na observação sistemática, este se recusa a ver a crise de 1929 como específica. Ela seria uma difícil guinada de uma fase constante de expansão para uma fase constante de depressão. As alternâncias dessas fases seriam características na história desde o Renascimento. Sem examinar aqui as explicações derradeiras dessas movimentações, sociais e monetárias, para Simiante, diremos que esse empirismo moderado reintroduz um horizonte no debate, sem postular uma depressão de tipo especial nem respostas exacerbadas de um sistema liberal corrompido. Mas trata-se de apenas um quadro de pesquisa pluridisciplinar. Outros autores logo tentaram fazer generalizações, vendo na crise de 1929 a superposição de uma guinada nos movimentos de longa duração, os ciclos com Dratief, de uma reviravolta no ciclo decenal, juglar, e de um ciclo menor, Kitschin. Explicação sedutora à primeira vista, mas puramente formal, que enfatiza de maneira bela e simples demais as concomitâncias cronológicas. 4 Primeira reavaliação. O ano de 1929 à luz da prosperidade do pós-guerra, 1945-1980. 1. O impulso keynesiano. A publicação da teoria geral, de Keynes, data de 1936. Ao ler sua obra, é impossível não ficar surpreso. Não há nenhum esforço sistemático de explicação de 1929. O curto capítulo 22, intitulado Notas sobre o ciclo econômico, com menos de 20 páginas, se propõe simplesmente a relacionar os principais resultados do livro As Teorias dos Ciclos. Sem esquecer as frequentes e muitas vezes provocativas intervenções de Keynes durante a crise, como esperte jornalista, devemos considerar que sua contribuição explicativa está em grande parte implícita e consiste em transformar os termos do debate, é por isso que, seguindo a obra de Abahari, falaremos aqui em impulso keynesiano. Pai da macroeconomia moderna, Keynes concebeu uma teoria econômica em grande parte instrumental que renova a apresentação das relações econômicas, evitando pensar por mercados para pensar por funções, investimento, consumo, e por circuitos. Ele recusa a lei de SAI, postulada pela economia ortodoxa, que afirma que toda oferta cria sua própria demanda e, portanto, que nenhuma superprodução constante é concebível no sistema de mercados funcionando sem perturbação, porque toda produção provoca um fluxo de rendimentos, salários, lucros, que permite seu escoamento, não por constatar as dificuldades cíclicas, mas por observar que a poupança pode constituir uma fuga no circuito, pois adia uma despesa e não necessariamente é investida. Decorre disso o conceito-chave do keynesianismo, ou do equilíbrio do subemprego, que designa uma configuração estável dos preços e das quantidades de uma economia, mas que é acompanhado pelo desemprego. Essa revolução copérnica, segundo seu próprio autor, tem a vantagem de continuar a teorizar as interdependências econômicas em termos de equilíbrio, mostrando ao mesmo tempo como elas podem resultar em desequilíbrio contínuo no mercado de trabalho, desemprego crônico, acima de tudo, o que concentra a teoria keynesiana na prolongada depressão britânica dos anos 1920 ou na conjuntura mundial de 1932-1936. A lógica da apresentação em termos de circuito macroeconômico é a recusa do jogo de interdependências microeconômicas entre agentes individuais, para estabelecer a primazia dos ajustes globais em termos de quantidade sobre os ajustes por preço, conforme ilustrado pela famosa teoria elementar do multiplicador. Keynes retoma o mecanismo estabelecido por Kahn em 1931. Porém, em vez de pensar em ondas sucessivas de emprego desencadeadas por um impulso inicial, ele pensa em termos de receita internacional e de crescimento dessa mesma receita. O mecanismo pode funcionar de maneira inversa, e seria essa a explicação das dificuldades enfrentadas pelo capitalismo moderno. As poupanças acumuladas numa sociedade rica favorecem uma demanda de liquidez, da moeda por ela mesma, que perturba o financiamento dos investimentos e faz prever uma demanda fraca. Quando os empresários comparam as rentabilidades dos projetos de infraestrutura com as taxas de juros que estão amplamente ligadas à preferência pela liquidez, eles podem eventualmente renunciar a certos investimentos. A sociedade rica entra então numa depressão cumulativa e crônica, sem perspectiva de reerguimento a longo prazo. O esboço de sistemas maiores do que inesianismo permite entender sua contribuição. Nele há uma síntese de diversas explicações parciais, encontramos o subconsumo, a saturação dos mercados bloqueadora da instigação para investir, a influência perturbadora da moeda, mas trata-se de uma síntese aberta e ativa, que repudia o determinismo e convoca a experimentação sistemática. As tomadas de posição de Keynes entre 1920 e 1936 contra a deflação, pela desvalorização, pela estimulação do poder de compra e contra o padrão ouro não tiveram um poder mobilizador imediato, talvez por sua inegável dimensão provocativa. O padrão ouro é uma relíquia bárbara 1923. É preciso denunciar, durante as tentativas deflacionistas inglesas, o estado de histeria e perda de senso de responsabilidade no qual os membros do gabinete acabaram se colocando 1931. É preciso estimular o gasto, ou então vocês, donas de casas cheias de patriotismo, cheguem às ruas amanhã desde a primeira hora e visitem esses maravilhosos saldos que a publicidade anuncia em toda parte. Vocês farão bons negócios, pois nunca as coisas estiveram tão em conta, a um ponto que vocês não poderiam sonhar. E ofereçam, além do mercado, a alegria de dar mais trabalho a seus compatriotas, de acrescentar a riqueza do país colocando em marcha atividades úteis, Discurso Radiofônico, 1931. A teoria geral traz assim a justificativa posteriori de uma política econômica ativa e sua canalização em direção a uma política quantificada de intervenção conjuntural capaz de aproximar boa parte das correntes liberais e dos partidários de reformas profundas do capitalismo. O objetivo estatal passa a ser o pleno emprego, e a tarefa dos poderes públicos é sustentar uma situação constantemente próxima do boom, utilizando sobretudo três meios. Primeiro, déficits orçamentários que injetam recursos no circuito e reanimam diretamente a atividade. Segundo, uma política de baixa taxa de lucro, evitando as restrições monetárias. Por fim, uma política de redistribuição que privilegie o poder de compra das camadas menos favorecidas, que tem uma forte propensão para consumir e poupa um pouco, o que justifica os sacrifícios de proteção aos desempregados e de construção da previdência social. Pouco importa, nessa perspectiva, o jogo exato das forças que conduziram a crise e sua extensão ao resto do mundo. Com ela, entendemos melhor a relativa desenvoltura de Keynes a propósito do ciclo econômico iniciado em 1920. Em grande parte virado para o futuro e a previsão, o impulso keynesianos dissolve ao mesmo tempo o determinismo dominante em 1930, 1935 e a urgência do debate causal. 2. Os erros de política monetária. A explicação de Milton Friedman é formulada em oposição direta a de Keynes e seus discípulos. Escrita com Anna Schwartz, sua Monetary Story of the United States, 1963, contém um extenso capítulo 7 de 129 páginas, considerado a lei atlântico um texto fundamental sobre a crise de 1929. No entanto, a tese já havia sido formulada em 1944, 1946, por Clark Warburton, em alguns artigos que a história monetária enaltece. Evidenciamos a insistência keynesiana sobre uma teorização da economia em termos de circuito, justificada pela rigidez de certos preços a curto prazo. O monetarismo consiste em defender a opinião contrária, afirmando que a flexibilidade dos preços é suficiente quando não fica entravada por intervenções públicas e que a análise em termos de rendimentos deve ser complementada por uma análise em termos de riqueza, de patrimônio. Essas duas inversões restabelecem o forte potencial de estabilidade do sistema e retomam uma análise por mercados. Assim, todos os movimentos cumulativos apresentados na descrição da crise ou na descrição do multiplicador são, segundo essa linha, estudados de maneira bastante incompleta. Quando os preços baixam, é bom para o comprador que dispõe de um poder de compra que pode repercutir em outros setores da economia. O crash da bolsa, por exemplo, arruína os vendedores de ações e enriquece aqueles que compram ao baixo nível das cotações. Como a todo vendedor corresponde um comprador, um processo reequilibrante deveria iniciar a curto prazo. As recessões normalmente devem ser reabsorvidas com rapidez. Por isso a insistência na política monetária. As intervenções orçamentárias ou dirigistas são energicamente condenadas por essa corrente de pensamento, que insistem na necessária regularidade da oferta de moeda, que é da competência dos poderes públicos e contribui para a estabilidade da expansão. Trata-se, em geral, de uma antipolítica, pois ela se limita a formular uma regra, a estabelecer uma barreira às autoridades monetárias quando estas determinam, por suas intervenções de desconto e de open market, por exemplo, o estoque de moeda de um país. Consequentemente, o diagnóstico monetarista a propósito de 1929 é duro. A política inepta do Federal Reserve System, isto é, dos responsáveis pela política monetária americana, transformou uma simples recessão em catástrofe mundial. Essa política consistiu em nunca socorrer com eficácia os bancos americanos, e cada vez menos à medida que as dificuldades aumentavam. De fato, a retração da massa monetária nos Estados Unidos de 1929 a 1933 foi de um terço, asfixiando os bancos e as empresas. Essa redução, única na história dos Estados Unidos, e, segundo esses autores, a resultante trágica de mecanismos cumulativos ligados à baixa dos preços, mecanismos que teria sido fácil interromper como uma ação enérgica no open market e com empréstimos audaciosos aos estabelecimentos financeiros em dificuldades. A política monetária dos anos 1920, que fora ativa, vigorosa, confiante em si mesma, é em tudo oposta à de 1929, 1933, que foi passiva, defensiva, hesitante. Por que essa política inepta? A explicação de Friedman e Schwartz tem dois componentes. Certa dissolução das responsabilidades monetárias, ligada, por sua vez, à morte em 1928 de Benjamin Strong, presidente do Federal Reserve Bank de Nova York que exercia uma influência determinante sobre o Federal Reserve System. Pequena causa, grandes efeitos. A morte de um homem na origem da extensão mundial da crise. Contudo, outros argumentos reforçam essa teoria, retomados pelos monetaristas Brunner e Melzer, 1968. Os responsáveis monetários americanos estavam cientes de praticarem uma política permissiva, de dinheiro fácil, mantendo muito baixa a taxa de desconto, pelo menos até outubro de 1931. Mesmo depois disso, a taxa de 3,5% pareceria moderada em relação às pressões sofridas pelo dólar. Eles se concentram, portanto, nesse indicador e negligenciam a evolução catastrófica do acúmulo de moeda. A existência de uma política monetária restritiva até outubro de 1931 foi, no entanto, bastante controversa nos Estados Unidos. Um livro inteiro do historiador Peter Min foi dedicado a isso e, por sua vez, foi alvo de polêmicas. O início de sua argumentação restaura o ponto de vista keynesiano e consiste em dizer que a retração monetária foi provocada pela retração dos rendimentos. O complemento lógico da posição monetarista é encontrado na condenação da maior parte das políticas seguidas para sair da depressão, em especial a de Franklin Delano Roosevelt, com exceção da restauração e do reforço das redes bancárias. Assim, quando Friedman e Schwartz examinam o ideal, eles sugerem que um nível insolitamente baixo dos investimentos privados depois de 1933 se deve acima de tudo às políticas seguidas pelo novo presidente, que reduzem os lucros e regulamentam as iniciativas individuais. Chegamos, portanto, a um campo minado. O das explicações, monetaristas ou não, sobre o período de 1933, 1939. Se uma melhora é constatada, ela pode se dever tanto à confiança recuperada e à retomada decorrente das reformas quanto à potente estabilidade das economias de mercado. Simetricamente, a continuidade das dificuldades pode ter origem tanto nos entraves intervencionistas quanto na falência liberal causadora de novas reanimações e interferências. Há um importante desacordo entre Milton Friedman e Lionel Robbins, apesar da grande concordância na base. Este último interpretava a política monetária americana de 1925 a 1929 em termos de inflação e aprovava as restrições que se seguiram a ela. Existe entre os dois liberalismos a diferença entre um Leiser Faire que admite, ou busca, flutuações nominais, Robbins, e a afirmação de uma estabilidade a ser imposta tanto a nível de preços quanto no crescimento da massa monetária, Friedman. 3. O sincretismo neokinesiano. Inúmeras são as pesquisas que, longe de focalizarem exclusivamente as restrições monetárias americanas, integram-nas numa perspectiva mais ampla, cessando com isso de conceder-lhes a preeminência e dando-lhes um papel ativo de intensificação da crise. Se adotarmos o ponto de vista internacional e reexaminarmos os mecanismos concretos observados durante os acontecimentos, se nos interessarmos diretamente pela especificidade da crise, é inevitável justapormos situações dispares e nos interrogarmos sobre suas interações. Além do monismo não mais convir, as explicações, diferenciando o desencadeamento e intensificação da crise, apoiam-se em disparidades em escala mundial e em constatações de desequilíbrios não compensados. O esgotamento dos empréstimos americanos a partir de 1928, tanto em relação à Europa devedora, Alemanha, quanto em relação aos países coloniais ou dominados, dependentes desse afluxo de capitais e sobretudo de sua constante renovação, teria sido um estopim da crise, cuja origem seria americana e cuja propagação teria sido rápida porque inúmeros países estavam em situação precária ou entravam em recessão. A hipótese consiste em distinguir diversos focos de crise, dos quais um seria o dominante. O desmoronamento interno americano, iniciado antes do crash da Bolsa e revelado por ele, seria causado por uma combinação de dificuldades de escoamento em mercados importantes, moradia, automóveis, e início de restrições monetárias diante da especulação da Bolsa. A argumentação é feita, portanto, em três níveis. Reviravolta cíclica interna americana, transmissão à economia mundial e paralisia de certo número de países vulneráveis. A explicação é keynesiana quanto ao desencadeamento, por razões que ainda precisam ser elucidadas, a reviravolta da conjuntura americana foi marcada por uma redução imediata da demanda, insistindo na dimensão monetária de sua intensificação. O enfraquecimento da demanda interna americana não tem explicações simples para além das dificuldades constatadas em alguns mercados. observa-se que a ausência total de proteção financeira aos desempregados abandonados a si mesmos, a solidariedade familiar e a caridade privada no início dos acontecimentos explica bastante bem a intensificação da situação. Porém, a análise do desencadeamento em si muitas vezes remete a temas de subconsumo em duas versões convergentes. Podemos atacar os efeitos de uma distribuição cada vez mais desigual da riqueza, que enfraquece o potencial relativo de consumo popular. Podemos também comparar a evolução da produtividade e a dos salários, constatar seu afastamento crescente a favor dos lucros, sublinhar a emergência das grandes empresas e cartéis, que perturba os ajustes nos mercados. Será preciso então explicar de que maneira essas evoluções, progressivas por natureza, chegaram a um limiar de ruptura. Mas teríamos chegado ao fim da cadeia causal. O historiador Peter Feato atribui a precariedade da posição econômica internacional à loucura, ignorância e confiança excessiva, enquanto o economista C. Kimbleberger incrimina a não simetria da economia mundial dominada pela potência e pela inexperiência americana. O que todos enfatizam é a dimensão de concorrência deslealdo entre guerras. 5 Segunda reavaliação O ano de 1929 e a nova globalização financeira 1980. A partir dos anos 1980, o abandono do sistema de Bretton Woods e o aumento da revanche dos credores levou a novas preocupações ligadas ao surgimento de um capitalismo financeiro com as mesmas instabilidades potenciais de seu predecessor dos anos 1920. Essa mudança radical de contexto se chocou com a evolução das preocupações e das ferramentas de análise econômica. A passagem ao primeiro plano dos processos de aquisição e de tratamento da informação, de previsão e de aprendizado renovam o estudo das condições e das modalidades de coordenação dos agentes. Estes se encontram em posições muito diferentes no que diz respeito a seus poderes e suas informações. A possibilidade de equilíbrios múltiplos se torna um caso normal de análise, seja tratando-se de mercados financeiros, seja de mercados de produtos ou do trabalho. Esses equilíbrios são eles mesmos, dependendo dos casos, mais ou menos estáveis e respondem mais ou menos eficazmente aos múltiplos choques aos quais podem ser submetidos. A exploração dessa complexidade aproxima um pouco as diversas correntes da economia, pois a estabilidade do sistema se torna mais uma questão de grau do que de natureza. Contudo, ela não elimina as divergências, longe disso. Podemos de fato considerar como normal e benéfica a ascendência da globalização financeira ou, em sentido contrário, acusá-la de risco maior. As implicações da explicação da crise de 1929 são duplas. Primeiro, os contrapesos às finanças foram insuficientes ou excessivos. Segundo, como caracterizar os canais e riscos associados às interdependências monetárias e financeiras. 1. É pouco ou demais? O papel da institucionalização dos salários. Uma análise francesa original, elaborada no fim dos anos 1970, interessada nos limites encontrados pelo capitalismo resultante de Bretton Woods, na confluência de diversas disciplinas, história, economia e sociologia, e em diversas opções teóricas que combinam neomachismo e elementos pós-keynesiais, centrou-se no poder insuficiente das instituições que representavam os assalariados durante o entreguerras. Ela parte de duas oposições simétricas. Primeiro, entre mais-valia absoluta e mais-valia relativa, conceitos de origem machista que designam as duas maneiras capitalistas de administrar o trabalho operário. A primeira consiste em disponibilizar sobre-trabalho, prolongando o tempo da jornada de trabalho para além dos custos compensados pela reprodução operária. A segunda consiste, através de sacrifícios de produtividade, em baixar o valor daquilo que é necessário fornecer ao operário para ele viver. Com isso, dentro de certos limites, o crescimento da mais-valia é compatível como uma melhora das condições da vida operária. Essa dobradinha é encontrada na organização social do trabalho. De um lado, o taylorismo, racionalização do esforço operário com vistas a eliminar os períodos de inatividade, o que equivale a um prolongamento do tempo de trabalho. De outro, o fordismo, baseado na busca sistemática de ganhos de produtividade nos bens de consumo de massa com tendência a um trabalho continuo semi-automatizado, a cadeia. Conforme a dominante taylorista ou fordista, também podemos falar em acumulação extensiva ou intensiva. A primeira se desenvolve pela generalização do regime salarial às camadas não assalariadas. A segunda se desenvolve de maneira interna, adaptando entre-se processos de produção e de consumo. A passagem de uma dominante à outra teria acontecido nos Estados Unidos a partir de 1920. Na Europa, fundamentalmente depois de 1945. Isso coloca em causa a crise de 1929. Mas uma segunda oposição apresenta a originalidade da análise que examinamos aqui e especifica o papel da Grande Depressão tanto quanto seu desencadeamento. Haveria, característica do capitalismo no século XIX, uma regulação concorrencial em oposição à regulação monopolista moderna, vigente desde 1945. Um modo de regulação é definido pelo conjunto de formas institucionais que, resultantes de uma dada configuração das estruturas econômicas e das relações sociais fundamentais, consegue garantir uma estabilidade, sempre parcial e provisória, do regime de acumulação em vigor. Trata-se de um conjunto de mecanismos, por exemplo, jurídicos e contratuais, que permitem à sociedade funcionar conforme o grau de acumulação, extensiva ou intensiva, que a caracteriza. Assim, a produção de massa típica da extração da mais-valia relativa supõe uma grande estabilidade dos mercados para que a padronização possa agir. Com isso, as convenções coletivas que determinam os salários por setor em função da produtividade são um dos elementos fundamentais da regulamentação monopolista, pois garantem que a evolução do poder de compra do operário seja compatível com o desenvolvimento da acumulação. A crise de 1929 seria então explicada, em sua violência, pelos progressos de acumulação intensiva e de inadaptabilidade de uma regulação ainda em grande parte concorrencial. Havia uma tensa separação entre estrutura, econômica, e regulação, social. Os desempenhos da produtividade industrial durante os anos 1920 foram quase sempre brilhantes. Mesmo levando em conta os reajustes decorrentes de 1914, 1918 e a desigualdade entre países e indústrias, fica claro que surgia uma divergência entre a evolução dos salários, em progressão fraca e irregular, e da produtividade. A institucionalização dos salários fora incompleta e estava atrasada em relação à história. Sem avançar numa interpretação direta em termos de superprodução, a análise enfatiza a dimensão parcial e potencial e opõe as pequenas crises às grandes crises. As primeiras seriam características da regulação concorrencial e teriam algo de automático em suas repetições ao longo do século XIX. Em particular, os limites impostos à criação monetária serviam de amortecedor durante cada período de expansão. As segundas, ao contrário, marcariam a passagem aleatória de uma regulação à outra, processo aberto, não determinista na medida em que estão em causa inúmeras transformações em âmbitos muito diferentes uns dos outros. A crise de 1929 teria, portanto, conservado muitos traços típicos das crises periódicas do século XIX, mas teria revelado, em sua intensificação e depressão duradoura, a ineficiência da purga tradicional, pois os mecanismos de retorno à expansão não funcionavam mais e produziam inclusive efeitos inversos aos esperados. Por isso a penosa experimentação tateante, que permite a instauração de expedientes amigos, o recuo protecionista, a contenção de certas produções, a retomada pelos armamentos, e de organizações que se revelariam mais duradouras, a centralização do controle bancário, a previdência social, as convenções coletivas. Mais duradouras, porém não eternas, a questão do pós-fordismo mobilizou, nessa perspectiva, inúmeros trabalhos sobre o futuro do capitalismo sacudido pelos choques petrolíficos. O fim da regulação concorrencial supõe novas formas de enquadramento das atividades comerciais e implica a crispação de uns em relação a regras de jogo inoperantes diante das iniciativas dirigistas de outros. A crise de 1929 foi, sob esse ponto de vista, uma reviravolta que as terapêuticas keynesianas não conseguiriam impedir. Para compensar a queda conjuntural nos Estados Unidos, teria sido necessário aceitar um déficit estatal representando 50% do orçamento público. Semelhante ajuste seria evidentemente impensável. O que não impede, por outro lado, considerar que, por certo tempo, as propostas keynesianas foram parte da solução pertinente, construídas a palpa delas e instaurada em 1945 em torno da hegemonia americana. Uma perspectiva inversa, ao que parece estabelecida independentemente desses trabalhos, manifesta-se a partir de 1999, principalmente nos Estados Unidos, mas como uma aplicação na França. O poder dos assalariados, mesmo enfraquecido nos anos 1920, era de fato excessivo devido às vantagens obtidas durante a Primeira Guerra Mundial. Desde então, um equilíbrio corrompido teria se instalado entre práticas coletivas e centralizadas demais de negociações salariais e empresas de tamanho sempre crescente e de poder de monopólio excessivo, equilíbrio estabelecido em prejuízo dos desempregados. Essa perspectiva pode então explicar por que o período pós-Segunda Guerra Mundial conheceu um crescimento rápido com sindicatos ainda mais poderosos. 2. Choques e equilíbrios múltiplos, risco de sistema. Essas explicações absolutamente reais precisam, no entanto, levar em conta os ajustes e as propagações monetárias e financeiras. O debate anterior ocorre, sob uma forma bem menos radical, entre autores que se concentram em um segmento de instabilidade e de propagação, por mais amplo que seja, e aqueles que insistem na dimensão global da instabilidade. A ideia-chave é, portanto, a de equilíbrios múltiplos. As interações dos diferentes atores podem conduzir a diversas configurações dos mercados, estabelecidos em níveis muito diferentes, que podem se manter mesmo quando não são convenientes para a coletividade. O ponto continua sendo saber por que uma reviravolta conjuntural em linhas gerais banal levou a uma derrocada mundial. Uma série de trabalhos se centraram num culpado fundamental, o regime do padrão ouro. A dominante do esquema explicativo é keynesiana. Tudo começa com uma grande queda de preços e da produção nos Estados Unidos, que vive uma queda da demanda. O padrão ouro tem um duplo papel na transmissão e na intensificação da recessão, primeiro pelos obstáculos que impõe tanto aos Estados Unidos quanto aos demais países e, segundo, pela mentalidade dos responsáveis pela política monetária da época, desejosos de preservar a confiança através da deflação. Esses entraves dourados, para retomar a expressão utilizada por Bahia e Schengren, levaram os governantes a recorrer a diminuições de salário e a redução dos déficits, reforçando as falências e a desconfiança, o que conduz a medidas ainda mais deflacionistas. No entanto, os países que conseguiram reimpulsionar a atividade no entreguerras são aqueles que logo abandonaram o padrão ouro. Essa argumentação está baseada implicitamente nos mecanismos tradicionais, no que diz respeito ao desencadeamento da crise, e supõe uma grande passividade dos operadores monetários e financeiros nacionais. É por isso que, acima dessa propagação pouco contestada, o debate foi retomado em relação à dimensão financeira interna da depressão. Os trabalhos de Benny Bernanke e outros permitiram a ênfase no choque monetário que desembocou no estrangulamento do crédito, credit crunch, primeiro nos Estados Unidos, mas também nos demais países desenvolvidos. A crise bancária coloca em atrito estabelecimentos de crédito fragilizados pela desconfiança de seus próprios credores e depositantes, o que os deixa mais reticentes a conceder empréstimos a empresas igualmente em dificuldades. A assimetria da informação passa então para o primeiro plano, o que, no caso do sistema bancário americano cujo caráter fragmentado analisamos, paralisou a economia. Nem mesmo as empresas com projetos de investimentos rentáveis estavam em posição de obter créditos. Essas explicações confirmam a retomada e a reformulação de análises feitas à época. Fechando o círculo no quadro mundial atual, que retoma alguns traços cruciais dos anos 1920 e 1930, Bahia e Schengren sugeriu no início dos anos 2000 vermos a grande crise como um boom de crédito que deu errado. Semelhante enfoque na pré-crise enfatiza a instabilidade monetária e financeira de todo o regime de crescimento. Ela recupera os trabalhos que, nos anos 1980, insistiram sobre a estabilidade estrutural da economia capitalista mundial, especialmente os deimamis que. Essa corrente de pensamento é organizada em torno do conceito de risco sistêmico, do qual a crise de 1929 é um exemplo importante. Os pânicos bancários e o estrangulamento do crédito podem conduzir a reações em cadeia, efeito domino, ou então a ocorrência simultânea de vários eventos desestabilizadores não permite que mais do que um grupo se organize para responder a eles. O risco sistêmico é, portanto, a eventualidade de que surjam estados econômicos nos quais as respostas racionais dos agentes individuais aos riscos que eles percebem, longe de conduzirem a uma melhor divisão dos riscos por diversificação, levam à elevação da insegurança geral. Um triângulo então o se esboça na macroeconomia financeira entre os riscos decorrentes da volatilidade das cotações da bolsa, da crise dos sistemas de pagamento e dos bloqueios do crédito. Seu jogo simultâneo leva ao recuo deflacionista e ao cada um por si, ou seja, à explosão. Uma assimetria particular, sob esse ponto de vista, caracterizou os anos 1920-1930. O padrão ouro era de fato regulado pelo Banco da Inglaterra, instituição enfraquecida, enquanto o aumento do poder do dólar não era levado em conta. Essa situação é reencontrada no início dos anos 2000. Um semi-padrão ouro coexiste com a emergência do euro e do yuan chinês. Esse policentrismo monetário, aliado a outros desequilíbrios da economia mundial, define uma situação tão instável como a do entre guerras. A grande diferença está na capacidade de ajuste preventivo de que os bancos centrais dispõem nos grandes países. Ele se manifestou, por exemplo, após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, quando injeções maciças e mediatas de liquidez permitiram evitar a desorganização do sistema de pagamentos nos Estados Unidos. Mas será o suficiente para servir de garantia contra qualquer eventualidade. Conclusão. Violenta e contrastante em seus desdobramentos e resultados, a crise de 1929 fez o mundo ocidental conhecer um declínio comparável ao dos dois conflitos mundiais que lhe servem de moldura. Ao longo de acontecimentos convulsivos, foi a democracia ocidental que se viu em perigo e que depois saiu vitoriosa. É preciso enfatizar o alcance cultural e político do desmoronamento. Apesar de soluções imediatas terem sido buscadas no enclausuramento nacionalista e em medidas antiprodutivas, não podemos conceber o crescimento pós-1945 sem os progressos da pressão popular e da proteção social. As negociações internacionais que resultam no desarmamento alfandegário de 1948 são próprias de Estados profundamente envolvidos na gestão da conjuntura econômica nacional, pouco preocupados em deixar correr sem controle supostos automatismos liberais, apesar de terem desejado liberar as trocas externas. No entanto, esse mundo desfinanceirizado foi efêmero. As incertezas atuais levam cada vez mais a um novo questionamento sobre a Grande Depressão. Uma profunda marca psicológica restou desse período, mesmo nos países relativamente poupados. Para além dessa dimensão afetiva, seria inútil ficar tranquilo, tanto quanto celebrar a prosperidade de 1945 a 1974 como uma Idade de Ouro. O devir dramático do Terceiro Mundo durante esse período, a constância da pobreza e da exclusão em plena abundância, as destruições ecológicas muitas vezes irreversíveis precisam ser lembradas. Neste início de um milênio, uma forte corrente internacional faz a promoção dos bens públicos mundiais, prioritária em escala planetária. Dois são diretamente resultantes da dura lição dos anos 1930. A estabilidade financeira internacional a necessidade de uma governança de empresa, ligando a propriedade e o controle das empresas, para além de seus acionários, ao conjunto de atores que as fazem viver. Bibliografia resumida. Galbraith, J. K. La Crise Econômique de 1929. Paris, Payotte, 1961. Gilles, P. Estoiridis Crises et cycles économiques. Crises industrielles du XXe siècle, financières du XXe siècle. Paris, Armand Collin, 2004. Keynes, J. M. Essay-sur-la-Monnaie et l'Economie. Paris, Payotte, 1972. Marcel, B. Tayeb, J. Les Grandes Crises, 1873-1929-1973. Paris, Armand Collin, 2005. Rosier, B. Les Theories des Crises Econômiques. Paris, La Decouverte, 2003. Aprofundamento Bernanke, B. Essay-sur-la-Monnaie et l'Economie. Depressions. Princeton, N. J. Princeton University Press, 2000. Boer, R. Mistral, J. Acumulation, Inflation, Crises. Paris, Pouf, 1978. Eichengreden, B. Golden Fetters. The Gold Standard and Integrate Depressions, 1919-1939. Oxford, Oxford University Press, 1992. Fearo, P. The Origins and Nature of the Great Slump, 1929-1932. Londres, Macmillan, 1979. Friedman, M. Schwarz, A Monetary Story of the United States, 1867-1960. Cambridge, Mass. Amber, 1963. Kimbleberger, CPT e Vorodin Depressions, 1929-1939. Londres, Aleilane e Tepenguin Press, 1973. Robbins, L. La Grande Depressions, 1929-1934. Paris, Paiot, 1935. Temin, Pedir Monetary Forces Caus e Tegreat Depressions. Nova York, Norton, 1976. Varga, E la Crise Economique Sociale Politique, 1935. Paris, Editions Sociales, 1976. Ex-Irr, 1776. Subобрè, E la Crise Economique Sociale, 1746. Ex-Irr. Ex-Irr, 1885. Prefis subscribing. Ex-Irr, 1776. Ex-Irr." Ex-Irr, 186.